Seguem por lá aprontando e trazendo ofertas, né meninos? Além dessa manhã super divertida em parceria, é claro, com a Rádio Cidade, a gente queria reforçar agora o que é que o pessoal pode encontrar aí na Tupã. Olá, dama e a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Olha, depois de mostrar o setor de tintas maravilhoso aqui da Tupã do Centro, estamos no setor de pesos, que é referência aqui da Tupã do Centro. Olha, várias ofertas, né Cacá? Olha, Elisabeth, R$ 39,90, R$ 32,00 por R$ 65,00. Cacá, essa peça está maravilhosa, não está não? Bem, belíssima, coisa fosca, assim. Para quem está aí na experiência Rádio Cidade, uma peça belíssima, fosca. Não é um branco assim, que você vai participar no hospital, não. Ficou bonita, ficou belíssima. Porque aqui na Tupã é assim, é só qualidade, é muita variedade, é um preço maravilhoso. Vamos dar uma passeada por aqui, Breno, mostrar a qualidade aqui da Tupã. É o setor que mais vende aqui na Tupã, inclusive, um preço imbatível. Paulo Sérgio já está por aqui novamente para contar um pouquinho desses preços e falar das promoções. Paulo, conta para a gente qual é a peça aqui que mais vende e qual é o melhor preço. Bem, Cacá, então nós temos aí diversos produtos, diversas marcas, diversos preços, muita coisa em promoção. Desafio da tinta, mas a gente sempre tem piso em promocional, porque é nosso carro-chefe. Então eu vou mostrar para vocês aqui nosso porcelanato Pamesa. E olha que preço, porcelanato tipo A, retificado. Então, porcelanato Pamesa de R$ 54,90 por R$ 49,90. Qual o diferencial desse produto? Ele é retificado. E o que significa isso? Então, o possibilito é que a junta fique mínima, lá no máximo 2 milímetros entre uma pedra e outra. Então, visualmente, esteticamente, fica uma coisa mais bonita, mais sofisticada, porque você quase não vê rejuntamento. Então, visualmente, você traz beleza para o seu ambiente. Então, esse é um dos nossos produtos, mas temos aí uma infinidade. Temos revestimentos em promoção, temos piso, mas na frente a gente vai mostrar aí também pisos da Elizabeth, que também está com um baita preço. A gente tem pisos a partir de R$ 21,90, inclusive. E muita coisa também é promoção de marcas patrocinadoras, né? Então, marca patrocinadora é cupom em dobro. E nós temos aí também um diferencial no nosso atendimento, que é justamente a mesa inspecionadora. Então, eu tenho aqui um cliente em atendimento, o vendedor Sandro, inclusive está comprando o nosso piso promocional. E veja que preço, de R$ 35,90 por R$ 24,90, um piso tipo A. É um dos carros-chefes aí do fornecedor, a Elizabeth, que é o Itaunas Branco. E nossa mesa inspecionadora, o cliente, ele vai ter uma noção de como de fato fica esse piso aplicado, porque ele gera uma imagem 3D numa mesa espelhada. Então, olha que bacana. Olha aí, para quem está na experiência rádio cidade, é uma mesinha que tem uns espelhos e ela vai dar a você a sensação de como essa peça vai ficar no chão da sua casa. Pode ser aí no seu banheiro, na sua cozinha, na sua sala de estar, até na garagem. Enfim, aqui tem piso para colocar em todos os cantos. E a gente tem ele, o especialista. Aqui é a Sandro, grande vendedor de pisos aqui da Tupã do Centro. Sandro, cheguei aqui, vejo essa tecnologia maravilhosa, né, desenvolvida pela Tupã. Vou saber como o piso vai ficar lá na minha casa para tirar todas as dúvidas, não é mesmo? E levar de vez. Verdade. É um produto que facilita muito para o cliente ter uma visão de como vai ficar o seu ambiente. Como ela falou, tanto pode ser em qualquer ambiente da casa. Sala, cozinha, sala de estar, varanda. E várias ofertas, né, na Tupã, aqui. Então, você que está conferindo agora, vim de bora para cá, né, conferir as ofertas. Tem desconto especial, não é mesmo, para você que está acompanhando. E o gerente da casa, Paulo César, cobra a oferta. Só falar com o gerente. O gerente resolve tudo. É isso mesmo, Paulo resolve tudo. Vem cá, cliente. Está por aqui, qual é o teu nome? Osinaldo. Como? Osinaldo. Olha, está aqui conferindo as peças, já que estão em oferta. Gostou dessa, não foi, da Elisabeth, que está bom? Vinte e quatro, noventa? Está bom o preço. Vai levar? Vou levar. É isso, porque o gerente é esse. Olha, eu cobro a oferta. Foi na concorrente. Viu um preço. A que está mais alta, ele cobra a oferta. Além de concorrer, né, Paulo? Dez carros eletrônicos. Ele já estava participando, né, do sorteio? Com certeza. E a gente torce para que saia um carro, ou mais que um, aqui da loja 45, caroaru do centro. Então, assim, é um atrativo a mais para o nosso cliente. E são dez sorteios. Ah, é dez carros. Não, são dez sorteios. Então, está concorrendo aos dez, né? Dez oportunidades. É isso mesmo. Então, vinte e bora para o Tupã do centro, é o setor de pisos. O cliente foi esperto, viu? Vai levar um produto de qualidade, a casa reformada, vai economizar e vai concorrer a dez carros eletrônicos. Quer levar o carrinho, o quê? Oxi, então. Quero levar logo dois, né? Eita, dois carros. Se Deus quiser, vai levar e vai levar aqui, né, Paulo? Se Deus quiser, eu amo, hein? Vem de bora aqui para o Tupã do centro, vem concorrer a prêmios e vem economizar. E tem mais setor, o setor aqui da Elisabeth, né? Setor de pisos. Vai na parte da Elisabeth, que é parceira. Paulo está ali já fechando a parceria. A gente está esperando ele chegar. Já está dando desconto, quer, para o cliente ficar feliz. E mais, vai chegar na porta dele. Ele vai comprar e vai chegar lá na casa dele. Vai chegar a carreta da Tupã buzinando. Ah, o que é isso? Chegou no meu piso. Para a minha casa ficar bonita. E Paulo estava aqui contando a gente que as ofertas são enormes. Então, o desconto que você tem, o dinheiro que você vai economizar, você já aproveita, já compra um ano 30 para deixar o ambiente mais bonito, mais aconchegante. Pago pedreiro. Pago pedreiro, que é importante, não é verdade? Tem também promoção no setor lá de baixo, que são os utensílios também. Tem uma promoção rolando por aí. Lá nas nossas redes sociais, inclusive, tem ofertas maravilhosas. Já, já vai estar no ar, viu? Então, saindo daqui com a boa manhã cidade, vai lá nas nossas redes sociais, que vai ter umas coisinhas diferenciadas para você. Olha, o setor está bem movimentado por aqui, porque os clientes estão chegando, né? Sabem muito bem, soube na área de cidade e sabem que aqui está recheado de ofertas embatidas para você economizar, levar produto de qualidade e economizar. Vem cá, Paulinho. Maravilha, já fiquei íntimo de Paulo. Paulo César. Paulinho, vamos lá. Estamos aqui na parte dos pisos Elizabeth e Ariely. Mas Elizabeth e César têm uma oferta maravilhosa, não é isso? Isso. Então, hoje, o preço mais atrativo que eu tenho em termos de promoção é justamente aquele Itaúnas Branco de R$ 24,90. Mas aí eu também tenho, por exemplo, porcelanatos. E hoje o diferencial, além da questão do preço, além de serem produtos tipo A, a gente tem a diferenciação de acabamentos. Então, eu tenho um piso de R$ 36,90, R$ 35,90. Tipo, deixa eu te mostrar um aqui. A gente, fora o que está anunciado em tabloide e mídias sociais, nós também temos promoções extras. Por exemplo, Ariely, de R$ 33,90 por R$ 27,90. Peraí, peraí, repita, meu filho, não é possível. Não é possível, Scarlet. A gente conhece a marca Ariely, né? Conceituada no mercado, R$ 27,90. Quem está na experiência, olha, maior resistência à marca d'água. R$ 27,90. Se você não vir comprar, é impossível. Não é só você estar ficando doido e não sabe o que faz com o seu dinheiro. E, além disso, divida em 10, viu, se quiser. E 10? Tem como recusar uma oferta dessa? Impossível. Qual é a diferença dessa peça para as outras? Pronto. Então, aqui eu tenho a peça de R$ 27,90, onde ele também é retificado. É aquela mesma situação de ele ter uma junta mínima de até 2 milímetros. Então, esteticamente, vai ficar mais bonito. Você não vai ver tanto espaço entre uma pedra e outra. E, logo abaixo, também tem um preço mais excessivo de R$ 25,90, também fornecido a Ariely. Porém, essa é a versão bold. A borda da pedra é mais arredondada. Então, ela precisa de um espaçamento maior. Ambos são tipo A, mas o de cima, a R$ 27,90, que ele estava aí de R$ 33,90 por R$ 27,90, ele tem um algo a mais para o cliente. Então, além da junta retificada, tipo a questão da estética, a gente tem aí uma maior resistência à água. Então, ele vai ser menos permeável, vamos dizer assim. Então, para o cliente, muitas vezes, quando ele vai aplicar em uma área úmida, por exemplo, cozinha, área de serviço, o ideal é que seja utilizado esse tipo de piso ou revestimento. E eu adorei esse outro piso aqui também, Paulo. R$ 29,90, belíssimo. Veja que diferente essa cor. É que conhece, amei. Então, ela puxa um tom beige. Hoje, a maioria dos clientes, eles têm uma preferência por cores claras. Então, justamente para trazer a ideia de luminosidade ao ambiente. E dentro das cores mais claras, as utilizadas são as brancas, as cores nudes, e esses tons mais amarelados, puxando aí para um beige. Então, são cores que facilitam combinações. Então, eu posso muito bem combinar com tons amadeirados, puxando para pedras. Então, hoje está super em alta. É tendência de mercado. Então, vem de bola para cá. Tem no estoque. O preço está maravilhoso. Tem desconto especial para você. Cliente, ouvinte de raiz cidade, cliente Tupan. Né, Cacá? É isso mesmo. Olha, o que eu mais gosto aqui na Tupan é o jeito que o Paulo atende o cliente. Aqui ele resolve a sua situação. Você não vai comprar qualquer coisa. Ele não quer só que você compre. Ele quer dar a solução para você. É como ele estava comentando com a gente lá no setor de tintas. Ele quer que você leve a melhor qualidade, o melhor padrão. E se der algum problema, ele vai chegar e vai resolver. Não. Se isso aqui acontecer, tem isso aqui já para a gente colocar no lugar e resolver. Eu gosto que isso aqui é um cuidado especial. É um carinho. Um pai. Um pai. É. Porque, veja, você leva um produto de qualidade. Ele passa orientações e você tem um desconto especial. Além de concorrer, 10 carros. 10 carros, 10 quilômetros, Cacá. 10 quilômetros. Nem um, nem dois, nem três. 10. São 10 carros. Pode vir, inclusive, aqui, que ele está bem ali. No outro setor. Você já se apostando logo pelo carro também. Leva metade da loja e o carro vai chegar na sua casa. É isso. Vamos lá. Reforça o convite, Paulo, para quem está acompanhando a Rádio Cidade, para vir conferir as ofertas aqui na Tupã do centro. Isso. Além de termos muitas ofertas, muita coisa em promoção, a nossa parceria com a Rádio Cidade, para os ouvintes. Então, seja a Rádio, seja nas redes sociais, o cliente chegou aqui hoje, procurou o nosso vendedor e disse assim, eu vim na loja porque eu vi o anúncio da promoção, ele vai ganhar um desconto diferenciado. Então, corre, procura o vendedor, procura o gerente, que a gente vai negociar e o cliente não vai sair daqui sem comprar e sair satisfeito. O cliente quer que ele retorne sempre. Mas é bonitinho e desenrolado. E se você foi na concorrente, problema zero. Chegou aqui, procura Paulo César Viana, que é o gerente, nota 10. Ele cobra a oferta, tu vai ter desconto, pode parcelar em 10 vezes se quiser e ainda concorre a 10 carros. Ele compra. É Tupã, há 40 anos, Cacá. Você é de casa. Dama, voltamos com você. Brinca com essa dupla? O que eles não conseguirem, ninguém consegue. Valeu, meninos. Então, minha gente, vamos aproveitar.